Deixa eu falar pra você de uma reportagem interessante que a gente vai mostrar agora. Foi lançado na manhã de hoje no Fórum Estadual de Políticas Públicas para as mulheres aqui do estado de Alagoas. Aconteceu aí uma solenidade que contou aí com a presença da ministra da mulher, a Aparecida Gonçalves. A Italine Marques, ela registrou tudo e você vai assistir agora. Veja. Na cerimônia que contou com a presença do vice-governador Ronaldo Lessa, a ministra da mulher, Aparecida Gonçalves, foi homenageada. A gestora tem agenda em Maceió até o dia 30 deste mês e realizará várias ações voltadas ao agosto lilás. Dentre elas, a implementação do Fórum Estadual de Organismos de Políticas para as Mulheres. Eu estou aqui pra gente lançar aqui e começar a pactuar a marcha contra a misoginia, a marcha contra o ódio contra as mulheres. E aí é envolver os setores políticos, a educação, todas as políticas públicas, educação, assistência social, o governo. Mas é envolver também as empresas, a sociedade civil, as organizações sociais, porque nós precisamos ter um país que não tenha ódio. Ao governo cabe a política pública e nós vamos estar aqui fazendo a Casa da Mulher Brasileira em Maceió. Vai ter mais três no Estado, assim que definir os locais. Mas efetivamente nós também precisamos que a sociedade civil, que todo o país se mobilize para que nós possamos salvar a vida das mulheres. O governador Paulo Dantas está inovando, ele tem mais mulheres no primeiro escalão do que homens. Ele tem uma série de medidas tomadas no sentido de cada vez mais proteger a mulher e fazer com que a gente, com esse chamado empoderamento que existe do mundo como um todo, Alagoas não fique fora disso. Pelo contrário, fique na vanguarda desse processo. O fórum será vinculado à Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos e terá por finalidade fortalecer o diálogo entre o Poder Executivo Estadual e os municípios, além de atingir uma maior capilaridade de enfrentamento à violência de gênero. A Alagoas está muito bem. Nós temos o CEN, o Centro Especializado em Atendimento à Mulher, que nós recepcionamos essas mulheres com uma equipe multidisciplinar. Nós temos a delegacia 24 horas aqui em Maceió, em Arapiraca. Nós estamos concluindo o nosso primeiro complexo de Alagoas para a proteção das mulheres, que será um tipo de uma casa de passagem muito rápida, mas são cinco apartamentos. Então, assim, nós temos esse olhar diferenciado. O governo Paulo Dantas e o Ronaldo Lessa, eles têm um olhar diferenciado para com as mulheres. É a proteção. E muitas vezes as pessoas falam, ah, está aumentando a violência. Não. Nós estamos tendo ferramentas para que as mulheres criem coragem e denunciem. Na ocasião, também estiveram presentes representantes das forças de segurança, polícias militar e civil, do Tribunal de Justiça e de unidades públicas de ensino. Diversas operações policiais com o objetivo de prender agressores. Foram mais de 30 agressores presos em ações efetivadas pelos órgãos de segurança, tendo como foco esse enfrentamento à violência doméstica e familiar. E nós que lidamos cotidianamente com esse tipo de ocorrência, sabemos o quão importante é a prisão de agressor, até para reduzir esse sentimento de impunidade que ainda perpassa na sociedade. É impossível, nessa corrente da proteção de todas nós, mulheres, não existir várias instituições. Inclusive, eu falo todos os dias que você que está nos assistindo, você também faz parte dessa rede, através da possibilidade de uma denúncia anônima, ainda que não queiramos nos envolver no processo da violência, no processo existente daquele caso. Mas eu posso sim, através do 181, fazer uma denúncia anônima, onde eu sei que todo sigilo será preservado.